Música O homem também pode participar Pode sim Com certeza Eu só não mando o personal trainee Porque aí ninguém vai fazer nada O senhor vai dizer, não comam, não façam chocolate Ou então vai pedir que ele cante música Aí você vai ficar perdida Vai me desconcentrar Mas aí quem quiser ainda Liga pra 999991418 Então não peca a oportunidade Aí depois o pessoal fica dizendo Chegou a Páscoa Não tenho dinheiro, não tenho obra, não tenho nada E a gente vai ensinar a precificar Decorar, embalar Colvilho e parque Você que gosta de malhar, ficar malhadona Malhadona O nosso personal trainee Você joga seu número pra quem quiser contratar Vai chegar Pera aí, rapaz Pera aí Pera aí Senão ele vai se empolgar Se eu levar ele três e meio Eu vou pagar a multa Eu que pago Mas o empresário é pra isso mesmo Aí a gente vai dizer que é produtor Eu sou produtor, empresário Não, mas é uma boa causa Que depois a gente vai lá pra frente O pneu furou Existem vários A gente vai lá pra frente, né, o Edia Tirar aquela foto O Edia Claro isso Vai lá pra frente Fazer um videozinho Pra botar no YouTube Mostrando Tudo legal Já estão perguntando aqui Se o cantor é solteiro ou casado Vai dar casamento, gente Vai dar penteio Não é problema Alô, Yasmin Olha aí Eu avisei a você Já respondeu Eu avisei a você Você não acreditou Menina Eu tô aqui, gatinho Chega, saiu Vixe, Maria Rapaz Até eu fiquei nervosa Vou fazer dois anos aqui Ninguém disse que eu sou nem um filhinho É, mas eu tô pensando que é casado Boa tarde, tu não é não Não é não Se enrolada Ah, meu amor Meu Deus Meu Deus Bem, meninas Vocês vão pedir músico Vou fazer a pergunta pra você agora Tá ok Não As mulheres Mulheres guerre Mais tempo pra gente poder fazer mais som Pra vocês Agradecer também a minha amiga O Edia Não é, O Edia? Acertei, tá vendo? Isso, eu tô Que tá aqui também Pena, dizendo pena Que você já vai Tenho certeza Que o negócio dela não vai dar certo Contratem eu em particular Pra tocar em casa de vocês Contratem, ó 998684576 Personal também Personal, cantor O que vocês quiserem Com calma Epa Agradecer também a Larissa Que tá aqui Tá certo Muito obrigado a todos A meu parceiro Que tá ali Nos bastidores Mexendo na mesa de som Tamo junto E agradecer A meu parceiro Pato Que tá aqui também Junto conosco Pato não Rapaz, é Jonathan Jonathan Suzano Ele não cantou Vai ficar devido Ele tem carinha de pato É, a cara de pato É cognitivo Pato Já me chamaram de pato feio De pato lindo Passando a minha coisa Agora falando sério Agradecendo Ao Jono Por ter trazido você A gente espera daqui Com mais tempo Que a gente tem mais coisa Pra apresentar Estão dizendo que foi a melhor live Até hoje Raninha Rocha Ah, Raninha Raninha, ele vai Arrasou, sucesso Ele vai, mas eu fico É pra ninguém É, com relação A agenda De trabalho Como é que está? Rapaz Tá muito complicado Porque o governador Mandou fechar esse final de semana E o próximo final de semana Então também é indecisa Eu ia tocar agora Pela Funcap No domingo Lá na feira Do Augusto Franco E creio que não vai ter mais Porque ele pediu pra fechar Não tem nenhum evento E um evento Pela Funcap Que é do governo Então com certeza Não vai ter Então até então Sem agenda Então Você já sabe o caminho Basta ligar Que as portas Vão estar sempre abertas Da rede metrópole E agradecer Pedir, né As meninas E os meninos Lá do condomínio É convivar Tenha paciência Mas daqui a pouco Ele chega Estou chegando Estou chegando Estou saindo agora Obrigado Um abraço Paz e benção Para vocês Lá do Ecovide Park Né Larissa A gente continua aqui Olá amigos e amigas Paz e benção No coração De cada um de vocês O programa Everton Guedes Desta quinta-feira Dia 4 de março De 2021 Teve a honra E o privilégio Trazer aos nossos estudos Com o tema Mulher empreendedora Ela que é Baiana de nascimento Sergipana de coração A minha amiga A Oedja Ela que vai lançar O espetinho Beer Club Oedja Em nome do programa Everton Guedes Com nós Muito obrigado Olha Everton Eu que agradeço Pela oportunidade De estar aqui Na sua rádio Dando essa entrevista Maravilhosa Pessoas maravilhosas Sempre vou conhecer Pessoas Fui muito grata Mesmo Pela oportunidade E espero voltar Ainda mais vezes Da próxima vez Eu aproveito Para trazer os espetinhos E o nome do espetinho É espetos Beer Club Beer Club Beer Club Então foi falha nossa Larissa Oreda Que é a Encarteria E a Isla Então a gente Vem com uma outra Novidade Com os artesões Mas vai ficar Para quinta-feira Porque amanhã Vai ser amanhã E não percam Mais sorteio Arrumeza das Mulheres E quinta-feira A gente está aqui Com mais sorteio E mais novidades Na próxima Segunda-feira É o Dia Internacional Na Mulher Então a gente vai fazer Um programa Todo especial No próximo Dia 11 Ou seja De hoje a hoje Então se você Tem um brilho Quer ofertar Traga para a gente A gente quer também Lembrar De vir ao decreto Governamental Que foi lançado Hoje O Espeito 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 O clube Foi adiado Não vai ser Mais dia 12 Então quando for A inauguração Lógico Evidente A Coelha Vai estar aqui Conosco Para dizer A data Oficializada Chamamos A atenção De você Cantor Profissional Amador Está começando agora Você empresário Se tem uma novidade Para apresentar Traga Traga o seu trabalho Para quem possa Estarmos divulgando Aqui no nosso programa Não me contas A Rádio Web Metrópola Aracaju É a rádio que mais cresce No estado de Sergipe No Brasil E no mundo inteiro No mais Paz E bênção do coração Rádio Web Metrópola Aracaju A rádio Que vinde a você A Rádio Web A Rádio Web